O Hop-Hop gosta de brincar Ele dança e adora pular Abra as asas, Hop-Hop Agora ninguém vai te encontrar Aço! Aço! Hop-Hop, a coruja Peg-Peg está brincando de bombeiro Ele está correndo para atender um chamado Ele precisa apagar o incêndio Ah, por favor, me ajude! Por favor, me ajude! Olá! O bombeiro Peg-Peg chegou para ajudar Eba! Os passarinhos apagaram o fogo Que legal esse caminhão de bombeiros Tem rodinhas Mas não tem faróis Um compartimento de guardar ferramentas Mas cadê a mangueira? Já sei! Dá para prender algumas peças no caminhão de bombeiros como imãs Agora Hop-Hop vai procurá-los Parece que ele achou alguma coisa E mais outra Mangueira Hop-Hop está fixando a mangueira E essa é a escada do caminhão de bombeiros Formigas? Formigas? Essa escada não é de vocês Peg-Peg assistou as formigas E elas fugiram E aqui estão os faróis E aqui estão os faróis O caminhão de bombeiros O caminhão de bombeiros já está pronto Onde é o incêndio? Olá, Peg-Peg Fogo! Fogo! Peg-Peg, chame os bombeiros O bombeiro Peg-Peg Pega a mangueira E apaga o incêndio Você conseguiu apagar Ótimo trabalho! Mas para onde será que o Hop-Hop foi? Hop-Hop decidiu ser um bombeiro também Ele vai apagar o incêndio no escorregador Ele conseguiu apagar Hop-Hop O que você acha de instalar a serene No caminhão de bombeiros? Onde as formigas vão levar o terceiro incêndio? Ah, vão levar para o formigueiro? O formigueiro também está pegando fogo? Os passarinhos-bombeiros vão atender outro chamado Hop-Hop! Hop-Hop! O fogo foi apagado! Ótimo trabalho, amiguinhos!